Mãe do menino está inconsolável. Quem deu entrevista foi o pai, que lamentou o tempo todo a perda do filho caçula. Foi surpresa. Eu ia pensar que ia acontecer uma coisa dessa com o meu caçulinho, oito anos. Segundo ele, o menino era acostumado a brincar com outras crianças no lugar onde a tragédia aconteceu. Meu filho era acostumado a brincar lá com os irmãos dele, muita gente, muita criança brinca lá, era acostumado. E aí, ocorreu a tragédia antes, meu filho. Pessoas solidárias à dor dos pais chegavam a todo momento ao velório. Elas também falaram sobre a indignação em relação ao que provocou o acidente. Muito triste. Só Deus para consolar ela, porque palavras não existem. A Magda é amiga da família e reclamou que os vizinhos já tinham ligado para a prefeitura para avisar sobre a situação dos postes que estão em volta do campo de futebol. O poste estava já com várias rachaduras e os segundos vizinhos já tinham acionado sim em serviço da prefeitura para retirar os postes de lá. Jonathan Brito da Costa tinha oito anos. Ele morreu depois de tentar pegar uma bola em um alambrado que ficava preso a um poste de um campinho de futebol do setor Gentil Meirelles. Depois que ele desceu do lugar, o poste caiu sobre as costas dele. O menino chegou a ser socorrido e levado ao gol, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Um campo de futebol, várias crianças brincam o tempo todo lá. Quantas crianças vão poder perder a vida por conta disso, por negligência da prefeitura de Goiânia? Muito triste. Perder um filho é a coisa mais ruim que tem na vida.